Bom dia Adriano, bom dia a todos. Olha, a novidade é que a palavra de ordem é se movimentar. Mas sobre todas essas atividades que vão acontecer no sábado, a partir das 9 da manhã e vai até as 4 da tarde, e vai acontecer no CART, no Centro de Atividade do Trabalhador do SESI, a gente conversa agora com a Patrícia Ferreira, ela que é coordenadora do Esporte Cidadania. Bom dia, Patrícia, bom dia. Na verdade, que novidades então vem para esse ano a edição aqui em Araguaína? Bom dia, bom dia a todos. Então, nós estamos aí com uma gama de atividades, né? Nós vamos estar trabalhando da inclusão do esporte, para que as pessoas tragam as suas crianças para conhecer todas as modalidades esportivas vão ter. Mas também vai ter atividade de educação para a criançada, como pintura facial, pula-pula, todas aquelas atividades que as crianças gostam. Além também de atividades de saúde, como escovação, brincadeiras com dentão, além também, como é o tubo rosa, vamos trazer a prevenção do câncer, tanto do colo de útero, desculpa, quanto da mama. O que que na verdade é o objetivo do Esporte Cidadania, né? É trazer essa oportunidade para a comunidade? Isso, é trazer para, no caso, Araguaína foi contemplada com esse projeto este ano, e é trazer para essas pessoas um momento de movimentar-se, né? É um momento de você trabalhar, saber como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Então, lá, nesse Esporte Cidadania desse ano, o tema é a qualidade de vida. Então, vai ter sobre alimentação saudável, sobre projetos que podem estar desenvolvendo, que a pessoa pode estar colocando na sua rotina como caminhada, corrida, algumas modalidades. A atividade física, para você começar a se exercitar, é isso aí? É tentar identificar o que gosta de fazer? É isso aí, né? Vê, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma corrida, uma maratona de esteiras lá, quem sabe eu gosto, né? Vai ter basquete, vôlei, então, assim, qual eu vou me identificar? Qual que vai ser gostoso, que vai trazer qualidade de vida para mim? São atividades para a família inteira? Para a família inteira. Então, lembrando onde é que vai acontecer, a que horas? Então, vai ser lá no Cate, Sese, aqui em Araguaíno, o pessoal conhece como Cate Sese, e a partir das 9 da manhã, às 16. Vai ter shows também, esqueci de falar, vai ter shows, atrações artísticas o dia inteiro. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Lembrando, então, que todas as atividades que vão acontecer lá no Cate, Sese, são gratuitas. Adriano, é com você. Obrigado, Fabíola. É muita programação e a gente reforça, né? É o esporte como instrumento de transformação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.